O que houve? Seu pai mandou procurá-la há dois dias. Eu sei, estou indo. Ele não sabe disso, saiu procurando você. Foi quando o Douglas o agarrou. O Deus sabe o que foi feito dele. O Douglas o agarrou. O Douglas o agarrou. O Douglas o agarrou. Não, não, não. Não, não, não. Não a tenho visto. Acho que está mentindo, Harry. Esconde. Progresso. Onde? É aqui. Sempre achei que não tinha nada na cabeça, Harry. Sua porta. Eu vou abrir a sua cabeça. Senhor Snellgrave. Te vejo no inferno. Senhor Snellgrave. Senhor Skinner. Tchau, tchau.